Oi escorpianos, vamos lá para a leitura de vocês, é para quem tem só lua ascendente, vênus, júpiter e meio do céu em escorpião Meu nome é Rafaela, para quem é novo no canal, tá? Vamos lá começando, né gente, sem enrolação, vou começar com o tarô a casco, tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo Eu estou refazendo a tirada de escorpião porque quando eu fui editar o vídeo, estava faltando uma parte do vídeo Aí eu não entendi o que aconteceu não, no ar, no fundo do baralho Escorpião, tem semana que não é para você a tiragem, não vai ressoar toda semana Então se começar a sair um assunto esquisito, não está entendendo nada, que é esse assunto estranho Ah, esse tiragem nada a ver, não fica forçando não, às vezes não é para você mesmo, tá? Que riso Ah, gente, carta demais, vamos lá, um monte de carta Ai, gente, o jardim com a luz do mundo invertido Não, assim, não fique só no seu signo solar, tá? Escorpião, veja os outros signos também no teu mapa, as outras tiragens Ascendente, lua, vênus, júpiter e meio do céu Para saber esses signos, tem que fazer o mapa astral, tá? Todo vídeo eu deixo na descrição um link para fazer o mapa astral Porque eu acho que ainda está de graça, depois você olha lá, tá? Preso nas ruínas, eu acho que vai repetir outro assunto, tá? Não tem jeito não Iniciação de São Germão Já temos três arcanos maiores A tiragem, ela pode vir espelhada, tá? Quando a situação de uma pessoa conectada, você sai na tua leitura É muito comum isso acontecer Então você pode inverter aqui quem é quem na situação, tá? Gente, sou só sendo arcano maior Então se eu focar no personagem aqui Não quer dizer que você é a pessoa que eu estou focando, não Você pode ser uma outra pessoa na tiragem, tá? Gente, muito arcano maior Hilarion com o arcanjo Gabriel Comunidade Está repetindo outra tiragem Está repetindo Eles querem falar disso aqui, gente Eu só estou refazendo porque eu gravo na câmera mesmo Câmera tem uma T5 da Canon Quando eu fui botar os arquivos no computador para editar Eu não sei o que aconteceu Ficou faltando um arquivo no meio da tiragem Estou refazendo aqui Não é nem por causa do que eu refiz Porque eu não queria falar disso aqui, não Essa... Ah Olha só isso aqui Trincheira, carma com a carta da torre É... Sete de pergaminhos Ai, gente Tem uma coisa... Tem muito arcano maior Quando sai arcano maior assim É uma coisa mandada mesmo Não tem como escapar Tá? Olha, Capricórnio Você pode estar nessa galera aqui, tá? Então Eu vou focar que você é essa pessoa Que está comandando esse grupo Para explicar melhor Alguns de vocês são Mas é minoria Mas a maioria de vocês está aqui Para quem ressoar Comunidade Pode falar precisamente Uma comunidade de pessoas E tem uma pessoa que orienta num grupo Tá vendo? Iniciação de San Germán Carcante Gabriel fala de comunicação Tem coisa a ver com comunicação Só que veio preso nas ruínas Com Iniciação de San Germán Já de fala de criança Tem um monte de gente inocente aqui Olha, Capricórnio Eu vou focar que você é essa pessoa aqui Aqui, essa pessoa é a minoria Mas tem gente que é essa pessoa sim Mas é bem a minoria, tá? Eu estou sentindo que a maioria de vocês está aqui mesmo Só para explicar melhor Olha, Capricórnio Tem alguma coisa que você está falando Para um grupo Para uma comunidade Que você está levando um monte de gente Para o caminho errado aqui A luz do mundo invertido Como se você estivesse trazendo uma luz Para alguém Mas está invertido Está atrapalhando a vida De um monte de gente inocente Que esse ano Você vai começar a colher o karma pesado aqui A trincheira karma que veio aqui Eles tentaram te alertar várias vezes Você não quis ouvir Você está influenciando um grupo aqui De uma forma totalmente errada Aí, gente Se forem vocês aqui Você pode ser uma pessoa no teu trabalho Influenciando errado Pode ser uma pessoa Não sei Um projeto Pode ser um influencer Até aqui no YouTube Que está influenciando um grupo Que esse ano 2024 Você vai começar a colher o karma negativo Eu estou sentindo com essa carta aqui E Larião fala também de racionalidade Sabe? Não tem razão aqui Eles tentaram te alertar Mas você não quer ouvir Aqui tem uma certeza Que eu estou Aqui tem uma certeza Da tua parte, Capricórnio Que você está orientando Da melhor forma Só que você está atrapalhando A vida das pessoas Presas nas ruínas Tem um monte de gente presa aqui Junto com a carta Iniciação de São Germão Que é essa pessoa orientando um grupo Vamos ver qual é o oráculo aqui Descubra seu propósito de vida E para piorar a situação Você estava achando Que era um propósito divino Isso que você está fazendo E é exatamente o contrário Era tudo o que o universo Não queria que você fizesse Algum de vocês é um líder religioso Que tem a ver com espiritualidade É a mesma coisa que ela está tirada Gente, vem repetir o assunto É isso aí que a gente quer falar É como se você estivesse dando esperança Para um grupo de pessoas Tenha fé De uma coisa que é ilusória É ilusória Coragem No fundo do baralho Eu vou tirar o Suf Wisdom também Pode ser uma influência Aqui é uma pessoa que acredita Que está levando para o caminho certo mesmo Essa galera Uma pessoa que acredita Então aqui não é uma coisa Quero levar uma galera Para o caminho errado Porque eu quero ganhar dinheiro Não estou sentindo isso não Mas karma é karma Não interessa Procurando o caminho Você é o motorista e o navegador Aqui é uma pessoa achando um caminho Você é o motorista e o navegador Essa carta fala Que a gente tem as regras Na nossa própria vida Mas aqui eu estou sentindo Que você está colocando as pessoas Numa prisão Com o que você fala Está mudando Está tirando as pessoas do caminho Que era destinado Isso que eu estou sentindo aqui Invertido Poder conciliador De nascimento Conselho Deixa eu ver se é que é conselho Deixa eu só ver o que está dizendo aqui Eu sinceramente De nascimento De nascimento Para o Deixa eu só ver uma palavra aqui Gente Rapidinho Fica aí Que eu não vou Fazer rapidinho aqui Aí gente Obviamente vai Eu falei que esse ano É seu ano No começo da colheita Das pessoas Do que vocês plantaram Nos últimos anos Eu estou batendo nessa teca Eu vou encher o saco Durante o ano inteiro Só para traduzir Que eu não vou parar Eu vou bater nessa teca O ano inteiro Eu estou sentindo aqui Eu estou sentindo aqui Que uma pessoa Que teve alerta Para mudar de caminho Negou Esses alertas Poder oculto Que tive Não Give Dê a luz Dê a luz A maravilha Da revelação Vai ter uma revelação Aqui O julgamento Fala de revelação A verdade aparecendo Então aqui Gente A maioria de vocês Que resolvem Vocês estão nesse grupo Que está sendo influenciado Por essa pessoa Tá? De alguma forma Pode até ser uma influência Mesmo De internet Só que você está sendo Aqui tem uma coisa Que a pessoa está levando Para o caminho errado Tá? Então Eu vou considerar Que você Essa pessoa aqui Que está orientando Para facilitar Melhor Facilitar a explicação O julgamento É a hora da verdade Escorpião Eu estou pensando Em Capricórnio O tempo todo Esse é Capricórnio Forte no mapa Gente Eu estou pensando Em Capricórnio O mago O mago Ah Início da colheita O mago Fala de materializar Ai A estrela Que é mais A roda Da fortuna Mudou o destino De um monte de gente Aqui Com uns Enamorados Enamorados Fala de escolhas Ela também Fala de romance Para mim Quatro de copas Então Barata Fala de apatia O mago Estrela Invertida Estrela Invertida É uma situação Que não vai ser curada Estrela Invertida Fala de coisa Que não tem nada A ver Com espiritualidade Se for Uma pessoa Que orienta A espiritualidade Estrela Invertida Fala de falta De esperança Uma esperança Falsa Três de ouro Um grupo de pessoas Não tem jeito não Oito de paus Troca de mensagem Tipo a fala De coisas rápidas Oito de ouro O que mais? Então Alguma coisa Que vai chegar Assim Notícia Que vai chegar Assim De pegar Desprevenido Dez de ouro Fala de família Mas também Fala de Prosperidade Financeira Cinco de Parfato De briga Competição Os Amantes O que Que essa Dez de ouro Tá aqui? Algum de vocês Vai mexer no financeiro Aqui Ainda mais Se for influencer Cavaleiro de espada Tava achando que era uma missão divina Que você tá fazendo Não tá longe de ter uma missão divina Você tá atrasando a vida das pessoas O mesmo escorpião Sei lá o que você tá fazendo aí Tá atrasando a vida das pessoas O cavaleiro de espada É um missionário O julgamento De novo A hora da verdade Fala mais aqui Rainha de paus É a rainha Que age O louco Que é mais aqui Que a gente vai pra Oda fortuna Cinco de ouro Fala de perda financeira De uma pessoa sendo abandonada Também Vai mexer no financeiro Aqui Capricórnio Vai mexer no financeiro O caminho errado Que vai te levar Pra uma perda Grande financeira Dez de ouro Vem dizer também Que você tá bem Financeiramente No momento Você tá trabalhando Com uma coisa que é errada Aqui A justiça Escorpião Karma Justiça divina Não tem jeito Eu falei que é o ano Do karma Aliás Eu acho que 2024 É redito por Saturno Se eu não me engano Saturno É o planeta do karma Deixa eu ver aqui Planeta Rege 2024 Saturno Influência Influência de Saturno O ano Para cultivar A colheita O Saturno Fala de karma O Saturno Fala de karma Eu falei Eu nem sabia disso Eu sabia há pouco tempo Sabia? A justiça Fala de karma Negativa Aqui Me bate Cinco de ouro Esse oito de pau Sai por quê? Aqui é uma E acabar de falar Aqui é um sucesso Temporário Aqui é um sucesso Temporário Seja de pau Fala de uma pessoa No topo A pessoa A pessoa Destaca A sua pública A pessoa famosa Aqui é um Com oito de pau Fala de coisa rápida Aqui é um sucesso Temporário Por quê? Porque você seguiu O caminho errado Capricórnio Nossa Capricórnio Eu tô falando Que eu tô pensando Em Capricórnio É escorpião Se você tiver Capricórnio Força no mapa Tá Ou você tá nessa galera Aqui Sendo influenciada Ou você é essa pessoa Aqui O escorpião O Eremita Fala de sabedoria Você foi alertar Pagem de espada Com sete paus Algum de vocês São influências Aí Fala na internet Alguma coisa Que não deveria Tá falando E o universo Vai jogar uma torre Na sua vida Pra fazer você Forçar você Parar de ficar Influenciando as pessoas Errado Sete paus Até de uma proteção Pra essas pessoas Inocentes aqui Roda da fortuna Cavaleiro de paus Com Pagem de ouro Aqui é uma pessoa Que se jogou Numa situação E não mediu As consequências Aqui vai ter Uma consequência Muito chata E já tá Destinado Com a roda Fortuna E mais Rei de paus Com rei de espada Tem um monte de gente Aqui Tem uma rede pausa Aqui A rede de espada Tem um monte de gente Aqui Escorpião Os amantes As de espada E que tá saindo Essa mão de gente Aqui Parou Virou sozinho Dez de pausa A carta do câncer Hummm Aqui são as pessoas Que você influenciou errado O escorpião Nossa senhora Aqui é a percepção Que você Fez M De pausa É um peso Que eu Quero largar No poço Rainha de espada De novo Aqui Que é mais Rainha da comunicação A lua Com nove de copas Aqui é uma É uma alegria temporária No momento Você está bem Aqui Nossa senhora Toda hora Fala um escorpião Mas assim É temporário Você começou O mago Fala de você Materializar Um início Só que você Materializou De uma forma Errada Aí a casa Vai cair A morte Finalizações Vai finalizar É isso aí Oito de copas Os enamorados Então aqui Tem uma pessoa Que influenciou Um grupo De uma forma Totalmente errada Alterou A vida Dessas pessoas Até o destino Dessas pessoas E o karma É pesadíssimo O karma Não é coisa Pouca não Três de copas Com nove de paus Aqui é uma vida De um monte De gente Indo para um lugar Errado Nove de paus Fala de andar Na dor Aqui O karma Vai ser pesado Porque influenciou Muita gente Aqui escorpião Gente eu não sei O que que é Pode ser no trabalho É uma influência Da internet mesmo Que te levou Para o caminho Errado Ou levou Um grupo Não sei Dentro do trabalho Pode ser Coat de família Seis de copas O que mais Vou finalizar O tarot Sete de espada Sabotagem Autossabotagem Autossabotagem Vai querer Vai querer Sair de fininho Sem dar satisfação Não vai adiantar Não O escorpião Ah Não vai adiantar Justiça Fundo baralho Eu não gostava Que você fez Aqui Escorpião Você é de espada Para ter de roubo Mas eu não sinto Que é isso Não É uma sabotagem Também Você sabotou A vida de um monte De gente Aqui O karma É pesado Se fosse só você Se ferrando Você influenciou Um monte de gente Para finalizar O tarot Dez de espada Finalização De um ciclo doloroso O que mais? As de ouro Com as de copas O universo te deu um presente Eu estou sentindo aqui Que essa oportunidade Era boa Você que seguiu Com o caminho errado Dentro dessa oportunidade Você seguiu Com o caminho errado Porque era uma coisa É um presente Do universo Que você Fez da pior maneira As de copas Com as de ouro A imperatriz Mais uma O imperador Sacerdotiza com a morte Quem que esse imperador quer? A força Roda da fortuna Eles tentaram Te alertar Isso aqui é Deus Força Faz segurar Uma situação Eles tentaram Te alertar Você ficou Na defensiva Isso aqui É roda da fortuna Ficou insistindo No erro Eles tentaram Eles tentaram Te alertar Aqui Agora não tem jeito Rei de ouro Um monte de gente Caramba Amante de novo Três de espada Tristeza É Aqui vai A pessoa Colher um karma Pesado Por ter influenciado Um grupo De uma forma Totalmente errada Vamos tirar logo O oráculo Das deuses É se você tá Nesse grupo aí Capricórnio Não sei que grupo É isso Mais uma vez Pode ser a pessoa Na internet Difunciando errado Independência Sua independência É a fundação Para a sua força E sucesso Você tá Prendendo As pessoas Numa ideia Que elas Não se tornavam Independentes Você está Só começando Então tenha paciência Com você mesmo Em o processo Não desista Mãe Terra Você está Sendo chamada Para ajudar Com o ambientalismo Tem uma pessoa Segurando o mundo Aqui É uma coisa Grandiosa Influenciou a vida De muita gente Aí ferrou Eu não sei o que é O escorpião Aí não tem jeito Não Esse anjo Vai começar A colher Coisa ruim Karma É para todo mundo Igual O universo Não escolhe Essa pessoa Aqui Eu vou aliviar O karma Dessa pessoa Porque essa pessoa É fofinha Bonitinha Não faz isso Não Não passa um pano Para ninguém Algum de vocês Essa tiragem Nem é para você Algum de vocês Estão nesse grupo Que eu já falei Enfim Deixem nos comentários A situação de vocês Semana que vem Volto com mais tiragem Para escorpião Um beijo Um beijo